E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, feliz ano novo pra todos vocês, é o meu primeiro vídeo do ano, hoje é dia, eita, pera aí, dia 9 de janeiro e o primeiro vídeo do ano, e qual será o primeiro vídeo do ano? Bom, vocês já vieram pelo título, vamos jogar essa belezinha aqui, ó, ó, tão vendo? Minha câmera parece que tá meio bichada, velho, eu tô meio azulado na cor, ó, vamos jogar o GTA de Playstation 3 em 2021, ó, eu sempre gosto de ostentar essa edição aqui, que é essa edição, Então, troco, não vendo? Não faço negócio, não dou para ninguém, vamos jogar essa belezinha aqui, GTA, é, de 2013, no Playstation 3 em 2021, todos nós sabemos aí que a Rockstar já anunciou, houve até um DLC, E, sinceramente, eu não vi nada desse DLC, incrivelmente, eu não vi nada, eu cobria sempre os DLCs, mas eu não fiz nada nesse, e... Ela já anunciou que terá o GTA 5 para Playstation 5, provavelmente sai esse ano, né? E eu vou jogar muito também, esperando o meu Playstation 5 chegar Então, galera, eu vou colocar aqui no meu Play 3 esse GTA e vamos dar uma olhadinha como é que tá o GTA Online, irmão Muito bem, galera, estamos aqui no GTA 5 Online do Playstation 3 Caraca, mano, olha os gráficos disso aqui E tem uma galera jogando, meu irmão, olha lá, o povo vão jogando Rapaz do céu, mano Um cara me chamando ali Mano, eu não sei se é a qualidade do meu monitor aqui, porque a placa também, ela deixa um pouquinho Mas o gráfico tá feio, mano Olha aqui no... no... Warstock Olha isso, eu tenho até um dinheirinho Os últimos veículos aí lançados, sempre mostro isso aqui É, Legendary O último veículo lançado foi o da atualização Dinheiro Sujo 2 E foi aquela atualização que eu trouxe Eu acho que, inclusive, eu nem tenho esses carros nessa conta aqui E, sinceramente, eu não lembro, mano Eu não sei, na verdade, eu não entrei mais no GTA Online No... no... no Playstation... no PC, né, que eu jogo no PC Olha isso, véi Cara, os gráficos tão feios, mano Rapaz, ó, tem um cara aqui, ó Mas tem uma galera jogando, mano Tem uma galera jogando o jogo Muita gente ainda tem o Playstation 3, Xbox 360 Muita gente mesmo no Brasil Sequer ainda comprou O... Playstation... O Playstation 4 E eu queria dar uma... Dar uma coisa pra vocês, mano Prazer tenso, véi Muito gosto Então é complicado, né, véi O gráfico tá... Não sei, eu tô falando, véi Eu não sei se é Depois eu vou ligar na TV Direto na TV Pra ver se tá assim, ó Tem um cara aqui Vou matar Vem cá, vem Oh, oh, oh Eita Tumiu Corre, parceiro Ih, o cara tá jogando granada Meu Deus do céu Corre Corre, Jesus Cara, eu vou entrar num serviço de alguém aqui Aí, aí, aí Ah, não Mas é do Lester Ô, o cara que é pesado Peraí, véi Oxi Não é serviço de players, né Rapaz Ai, meu Deus do céu Aqui, cara Nossa, não sei jogar mais no controle, cara Só pra ter noção Não sei jogar mais GTA no controle Tem que acelerar na... Aqui Ó, tô controlando o Playstation aqui Ó, piratinha Né E eu fui enganado Eu vi um anúncio no LX Junto com dois jogos Aí o cara Eu achei que era o controle original Mas não era, mano Era piratinha Mas eu tenho o original lá Só que tá com a borracha Acabou a borracha zoada Vamos jogar mais um pouquinho Vixe, mano Vou lá no meu AP, hein, galera Vamos lá Lá no meu AP Olha, cara Eu tô olhando aqui na tela Lá no sistema de gravação Pra ver se tá assim, cara Caraca, moleque Mano, quanto tempo passou já? 2013 Oito anos Vai dar? A cabeça não sou muito grande de conta, não Mas acho que é oito anos, né, galera Oito anos do lançamento do GTA A gente conta Com a primeira versão Não conta com a versão do PS4 Nem nada, né? Vamos lá Vamos entrar aqui na minha garagem Não sei por que eu tô com esse paraquedas Deve ser algum glitch aí Que eu tentei fazer na época Paraquedas de Israel E eu tô com essas roupas assim Porque eu andava muito de bike Vamos lá Vamos ver aqui o meu AP Ah, pra gente fechar Eu vou lá De onde tá o cassino, mano Ih, rapaz Travado aí Vou onde tá o cassino Que isso seria legal, né? Ir nos lugares onde Lá no PS4 Lá no PC Eles atualizaram, né? Colocaram coisas novas e tal Tem aquele complexo, né? Sulque Queterrâneo E... Ué, não tá renderizando não? É assim mesmo Olha isso, mano É, mano Tinha... Com problema de renderização, cara Como assim? Vamos pegar um carro aqui E eu vou lá Onde é o cassino, galera Vou pegar esse T20 aqui, ó Vou pegar esse T20 É o T20, né? Pelo menos o triângulo entra Tô jogando máfia também No PlayStation 4 Lá é totalmente diferente Do que eu mando também Ficasse perdido Eu já tava apertando o quadrado Pra entrar Tá? Você tem que apertar o quadrado Pra entrar Mas aí Comenta aí, galera Você ainda joga no PlayStation 3 Tá pensando em comprar o 4 Já tá jogando no 5 Eu sei que dá pra jogar a versão De PlayStation 4 no 5 Dizem que os lows São mais rápidos e tal E... Não tive essa oportunidade Nossa, a câmera tá baixa, né? Não tem isso Como a gente vem aqui, ó Vem aqui em configurações E mexe na câmera Mano, tá meio embaçado o bagulho, cara Aí arrumei Fiquei melhor Seguinte, então, ó Pra gente finalizar Como vocês viram aí, ó Tem muita gente jogando Não, a sala tá showinha, cara Gay and end player jogando É um jogo que... Não para de achar que... É só um para de jogar aqui Não tem que chegar em tudo Só quero que o processo Pode ser que os vídeos Tenha caído um pouco, né? Lústica e procura Mas em relação a gente Jogando o jogo Tem muita gente ainda E... Vamos lá, vamos ver Porque... Ó, ali Rapaz Onde que colocaram o novo, mano? Tô em cima desse, né? Se não me engano Tô em cima desse cassino aí Que o cassino é grandão, né? O cassino é grandão Mas assim, eu vou fazer outro vídeo Jogando algum serviço Eu vou entrar aqui depois Não hoje, né? Mas eu vou jogar algum serviço online aqui Uma corrida Não sei Eu não pensei Com as corridas Que a gente jogava Nas antigas diferenciadas E aí Eu faço outro vídeo Mas como vocês viram aí Jogando Não tem mais informação Eu sinceramente Não sei se tem neve Se tiver Se tiver neve Embaixo Sempre tem Uma neve E... Mas tá aí Tem muita gente jogando Um jogo Sensacional Tanto a campanha Quanto o online mesmo Que no Playstation 3 Não tem as atualizações Que tem Nova geração E provavelmente no Playstation 5 Vai sair Algumas atualizações Acho que essa é a ideia da Rockstar Provavelmente vai parar Pro 4 Apesar que ainda Tarde O Playstation 4 Ainda é forte, né? Mas é isso, galera Feliz ano novo a todos vocês Um ótimo 2021 Vamos ser campeão de tudo Você quer palmeirense Tudo não Libertadores e Copa do Brasil Pelo menos um desses dois A gente vai ter que levar Beleza? Mas eu quero os dois Até a próxima Fui!